Ah, eu tenho uma fofoca pra contar pra vocês! Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinho. Cadê, 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 cadê? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, eu não vou saber agora onde tá. Eu não vou saber agora onde tá, mano. Aqui, será que tá aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que é aqui mesmo. O que acontece é o seguinte, molecada. O que acontece é o seguinte. Esse aqui é o Lucas Maia. Ele é o famoso Kona. Ele é a pessoa que fez isso aqui no vídeo do Renan. Quem lembra disso aqui, fala eu aí no chat. Ele foi e construiu a rampa pro Renanzinho, dias antes deles finalizarem essa última casa aí. Acontece que, eu esqueci, ontem como a gente foi fazer a live lá no ginásio, não tinha como pegar e passar isso pra vocês. Mas exatamente aqui, aonde o Lucas tá pegando e tirando esse entulho, ontem, Renato Garcia e Bruno Barreto estavam fazendo um vídeo aqui. E o vídeo era qual o Renato tava dentro dessa máquina e ele tava tirando as paredes de uma casa. Eu não consegui pegar as filmagens pra vocês. Na verdade, eu esqueci. Mas como eu achei que eu ia fazer a live normal, eu falei assim, eu vou entrar no Instagram e vou mostrar depois pro pessoal beleza. Aí eu acabei indo lá no ginásio, não tinha como. Mas ontem, ontem, ontem o Renato tava depenando essa casa nesse bobcat aqui do Lucas, tá? Agora resta saber de quem é essa casa. Porque só pelo lugar aqui, eu vou falar a verdade, só pelo lugar e a grade, eu já sei aonde é aqui em Londrina. Eu já sei aonde é aqui em Londrina. Sei que muitos de vocês vão pegar e falar assim, ah, é a lenda da herdeira. Eu comparei os lugares. Não é. Não é. Não é a lenda da herdeira. É outra coisa. Agora eu quero saber que raios eles tão fazendo nessa casa. Não é a casa da herdeira, tá? Não é a casa da herdeira. É só você olhar os muros, tá ligado? Não é a casa da herdeira. Eu quero depois saber o que o Renato tava fazendo aqui com o Lucas. E também não é a casa da Dani do Renan. Não é a casa da Dani do Renan. Porque a casa da Dani do Renan é em outro lugar, não tem nada a ver com esse lugar aqui agora. É. Enfim. Enfim. Eu vou atrás desse... Eu vou atrás desse assunto aí pra vocês depois, tá? Queixa com o pai. Ih, molecada. Eu tô achando que é, hein? Peraí, peraí, peraí. Volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. Eu tô achando que é a casa da herdeira, mano. Eu tô achando que é a casa da herdeira. Volta ali. É a casa da herdeira! Brasil! 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 Olha os galhos! Olha os galhos ali! Perceba uma coisa, perceba uma coisa. Tá vendo aqui, ó, esses... Esses negócios por cima. Olha aqui, volta aqui. Olha lá, ó. Tá vendo os negócios aqui de madeira e tem esse... Essa parada aqui de concreto, ó. Meu Deus! A lona, a lona, a lona! As lona aqui também, as lona! Ratio! Meu Deus! A casa da herdeira foi de F. É, aqui é... Nossa, é a casa da herdeira de mim mesmo, molecada. Ó, aqui... Aqui, perceba uma coisa. Aqui, ó. Olha só isso aqui. Aqui era onde ficava a privada. Ou era aqui, um pouquinho mais pra trás? Eu sei que aqui, aonde a gente tá aqui agora, no banheiro. Meu Deus! Era aquele banheirozinho, tá ligado? Aqui... Ficava... Ó, tem até a tomada aqui, mano. Aqui, ó, tomada. Ficava a máquina de lavar e aí entrava aqui na porta. Meu Deus, é a casa da herdeira, mano. Ah, mas o capeta vai cobrar. A herdeira vai cobrar. Vem muito. É uma casa que ficou parada. Se você pegar aqui, olha aqui, Renan. Olha o mato. Aqui, gente. Olha isso, mano. Ele cresceu pra caramba esse aqui. Mano, o mato tá tomando conta da casa, tá ligado? Realmente, a casa tá abandonada há muitos anos, só que...